Ele diz que o Senhor é Tu, é Cielo, amigo. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não conheça. Quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Sei que a vitória vem, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero me alegrar, ainda que a figueira não conheça. Quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Sim, que a vitória vem, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Tu és fiel, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. 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 Amém.